Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu concordo, somos sempre absolutamente precários e é bom que todos tenhamos essa consciência, não é? Porque são também os Srs. Deputados que são precários. O Professor Mota Pinto tinha uma frase que eu gosto muito e que levo a sério e que ele dizia que andava sempre na política com as chaves do cargo no bolso. Eu ando bastante em transportes públicos e, portanto, ando com as chaves e com o passe social também no bolso e acho que é uma boa atitude que devemos ter todos e é aquela que eu tenho adotado e, por isso mesmo, nunca tive nenhuma dificuldade em fazer balanços de meio percurso ou de um quarto percurso, porque, na verdade, desde o início tivemos aqui um horizonte estratégico naquilo que estávamos a fazer e nas etapas sequenciais e ao longo do período. Dito isto, dar-lhe nota de duas coisas rápidas, porque temos pouco tempo e passar aqui a palavra também à Sra. Secretaria de Estado. Quanto à taxa do streaming, ela tem sido importante para o aumento daquilo que é a dotação do ICA e, portanto, tem tido consequências. A tendência tem sido sempre de crescimento, foi 1,2 em 22, 1,3 em 23 e a previsão é já de 1,5 para 24 e isso terá aqui um outro complemento, cujo impacto só vamos conhecer em meados de 24, que são as obrigações de investimento de cada operador em produção própria. Mas isto não está diretamente relacionado com o cash rebate mais o tax credit. Primeiro porque nada nos diz que são aquelas operadoras que vão ter aquelas produções que são financiadas, mas, de facto, o cinema e o audiovisual beneficiam deste crescimento e nesta geração de receitas. Quanto à cultura mirandesa, de facto, aquilo que se prevê no Orçamento para 23 é a criação de um grupo de trabalho com representantes das áreas governativas competentes e da Autarquia de Miranda do Douro e da Associação da Cultura Mirandesa, é isso que está no Orçamento para 23 e é até o final de 23 e, portanto, não há nenhuma razão para que isso não aconteça. Desculpem, não está prevista nenhuma dotação. Eu queria só passar rapidamente a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder a outra pergunta. Tem então a palavra o Sr. Secretário de Estado da Cultura, Isabel Cordar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para responder ao Sr. Deputado relativamente à questão que colocou da Biblioteca de Arqueologia. A Biblioteca de Arqueologia é uma biblioteca fundamental para a investigação. Efetivamente está a ter obras de beneficiação na sequência dos danos na estantaria que existiu. Está também a ser reparado o pavimento e, portanto, prevê-se que no início do ano possa reabrir ao público a junção da Biblioteca de Arqueologia com o Museu Nacional de Arqueologia. É uma questão que poderá vir até a ser equacionada, mas efetivamente o Museu de Arqueologia está fechado e só reabrirá na sequência das obras do PRR. A Biblioteca de Arqueologia é fundamental e, portanto, tem que estar aberta muito antes disso e aberta no Palácio Nacional da Ajuda, onde tem funcionado e voltará a funcionar muito em breve. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.